Olá a vocês que nos acompanham aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cies. Primeiro quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário pra gente. Acompanhe em Metsu.com com as informações mais importantes da meteorologia no Brasil e no mundo. E se quiser ser assinante, tenha acesso a mapas e gráficos e além de informações exclusivas sobre o fenômeno climático El Ninho. Clique no Assine já e se informe lá das condições de pagamento. Vamos falar do mapa da projeção dos próximos 10 dias da chuva em todo o território nacional. Vejam só a chuva chegando onde não costuma, onde já diminui o volume de precipitação nesta semana. Vai chover entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A chuva vai chegar a essas regiões muito por conta de um sistema de baixa pressão atmosférica, que a gente vai detalhar aqui no vídeo. E os volumes maiores continuam acontecendo lá no norte do Brasil. A gente vê todo o contorno do nordeste com projeção de chuva. No sul do Brasil, o norte do Paraná e o sul gaúcho podem ter instabilidade nesses próximos 10 dias. Então, começando justamente pelo sul do Brasil, a gente tem nesta semana praticamente toda o domínio do ar mais seco. Nesta terça-feira, entre terça e quarta, a instabilidade gerada por um centro de baixa pressão atmosférica vai ajudar a trazer umidade e chuva aqui para o Paraná. No Rio Grande do Sul, na próxima semana apenas é que teremos essa instabilidade e ainda assim com baixos acumulados de precipitação. A gente vê que entre 10 e 20 milímetros de precipitação. Praticamente toda essa semana sem chuva significativa no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E só na semana que vem que poderíamos ter alguma instabilidade. E o Paraná está mais conectado aqui com as condições que vão atingir o estado de São Paulo. Então, instabilidade entre terça e quarta, diminuindo já a partir da quinta-feira e depois vem um período mais seco. Então, atenção norte do Paraná e parte do leste que pode ter volumes aí na faixa de 30 a 50 milímetros. Subindo então para o sudeste, aí sim teremos já ao longo desta terça e na quarta-feira um centro de baixa pressão atmosférica, um ciclone, trazendo umidade, nuvens carregadas e chuva. Já choveu volumes até bem altos entre domingo e esta segunda-feira no litoral paulista. A Bertioga teve mais de 100 milímetros, Baixada Santista com 50, 70 milímetros em algumas partes. E vai chover mais. E aí, em razão deste ciclone, o fluxo de umidade trouxe essa chuva para o litoral entre domingo e segundo e agora esse centro de baixa pressão atmosférica reforça a instabilidade e vai trazer mais chuva nesta semana. Então, atenção em São Paulo, volumes na faixa de 50 a 75 milímetros podem acontecer no interior. Algumas áreas podem ter chuva forte ao longo da terça e da quarta-feira. Possibilidade de alguma trovoada, alguma condição de raios também. Pegando parte de sul de Minas Gerais, mas com volumes menores, a gente vê em média 10 a 20 milímetros. Rio de Janeiro mais o sul, Fluminense, que tem volumes na casa de 20 a 40 milímetros. Norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo com garoco, chuva isqueiro, nada tão importante em termos de volume de precipitação. Então, o interior de São Paulo pode ter volumes mais altos. A média climatológica, principalmente a partir de junho, muda radicalmente comparando maio com junho. Junho já compõe o trimestre de inverno, então os volumes são mais baixos. O sistema de alta pressão fica sem estacionar, impedindo o retorno da chuva. Então, essa instabilidade aqui, nessa época do ano, já não está tão dentro da normalidade. Então, norte, centro de Minas Gerais, sem chuva nesses próximos 10 dias, um padrão bem típico desta época do ano. Fiquem atentos aqui, São Paulo e parte do Rio de Janeiro, que pode ter volumes mais altos de precipitação. E a gente vai atualizando em medosul.com e também trazendo nas nossas redes sociais as informações atualizadas. Esse mesmo centro de baixa pressão atmosférica ajuda a formar nuvens e trazer chuva também para Mato Grosso do Sul, Sul de Mato Grosso, Sul de Goiás. Então, nessas regiões poderemos ter também, entre terça e quinta-feira desta semana, pancadas de chuva, alguns eventos de chuva forte. A gente vê que grande parte do Mato Grosso e Goiás, e também Distrito Federal, sem chuva nos próximos 10 dias. Exceção aqui o norte do Mato Grosso e o extremo sul também, com essa condição associada à baixa pressão atmosférica. Mato Grosso do Sul, praticamente todo o estado aí tem chuva, na faixa de algumas áreas de 50 a 75 milímetros. Extremo sul de Goiás e o extremo sul, então, de Mato Grosso com essa instabilidade. Subindo para o Nordeste, a gente vê todo o contorno da região com probabilidade de chuva. Não são acumulados muito altos. Temos aqui entre Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sim, 30 a 50 milímetros. Temos que considerar que são 10 dias, então, o acumulado acaba não sendo tão significativo. Chove ainda menos entre a Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Maranhão tem algumas áreas aqui com chuva mais volumosa, na casa de 75 milímetros. Agora, no interior da região, sem chuva, Piauí, Maranhão, Bahia, interior do Ceará, Paraíba, Pernambuco, praticamente sem chuva, tem essas áreas em verde, que é 5 a 10 milímetros, mas em 10 dias é praticamente nada, em termos de volume de precipitação. Então, o tempo mais seco aqui no interior do Nordeste. Só as áreas litorâneas é que devem receber, então, essa instabilidade. Aqui a gente vê a Bahia, o litoral norte, com 30 a 50 milímetros. Litoral sul da Bahia, praticamente sem chuva nesses próximos 10 dias. E, finalmente, o norte. A gente ainda tem que volumizar o centro norte do Amazonas, Roraima, parte aqui do Pará e Amapá. Mas a gente vê que o setor mais sul da região, Tocantins, já secou. Previsão aí de tempo aberto, de muitos dias de sol, de aquecimento, em 10 dias. Então, uma condição bem típica de inverno. Sul do Pará, com pouca chuva também. Aqui tem uma área praticamente sem chuva, um pouquinho mais a sudoeste, com 20 a 25 milímetros. Rondônia, com também volumes abaixo de 30 milímetros em 10 dias. Acre tem um pouco mais de instabilidade, entre 30 e 50 milímetros. E o Amazonas, a gente vê bem essa divisão. Metade sul, praticamente, com volumes na faixa de 25, 30 milímetros. Metade norte, com volumes mais altos e até passando dos 100 milímetros, assim como o Roraima, o norte do Pará e o Amapá. Então, a condição de inverno, aos poucos, se instalando no centro do país, bloqueando a chuva. São Paulo, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, é que terá uma situação atípica nesta semana. Mas essa não é a regra, é a exceção. Então, a partir de agora, a tendência da chuva diminuir no centro do país. Mas nesta semana, fiquem atentos. São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do Rio de Janeiro. Siga-nos acompanhando nas redes sociais em metesul.com e eu volto aqui no canal também com mais conteúdo, mais informação para todos vocês. Até mais!